Olha, a gente veio aqui na sua casa, descontraído. Verdade. Super descontraído. Fala, craque neto. Estamos aqui na sua casa. Lar doce lar. A casa não é minha. A casa é do banco. Olha lá, notícia da Isto É. Mulher usa as redes sociais para contar como é sua vida com duas vaginas. Você não acredita? Mas é a notícia aí, tá aí a moça. Nossa, não é a verdade. Então ela está nessa matéria, ela conta, enfim, as experiências dela. Em todos os sentidos, né? A verdade tem que ver qual é o preconceito das pessoas que vão sair com ela. Ela está sendo bem legal. Os úteros podem ter dois filhos facinhos, né? É, então. Dois filhos não, pode ter seis filhos. Dependendo da quantidade. Isso não é engraçado, fala a verdade. Na verdade, isso é uma coisa que... É curioso. Não, eu nunca tinha visto isso aí. É, eu também não. Primeira vez. E aí é uma coisa que... E aí ela contando esse lado, né? Dos comentários gotescos, né? Que as pessoas têm. É, mas as pessoas têm que falar também. Ela tem que contar para as pessoas, senão ninguém sabe. Não, se ela contou, né? É porque ela quis expor uma coisa que... Particularidade. Particularidade dela, né? É, é uma curiosidade. Sabe? A gente espera que ela seja feliz, né? É, ou o cara que vai ser feliz, né? Ou o cara. Ou o Oscar, você vai saber. Revista quem? Petra Matar, que é filha do Maurício Matar, aquele ator. Ela brincou com o pai quando o pai descobriu que é coletor menstrual. O senhor também é pai de menina, da Luísa. O senhor também é, né? De duas meninas. Eu também sou e sei o que é isso. O senhor sabe o que é coletor menstrual? Não. Hã? Não? É um negocinho que a mulher coloca. O cara imagina. É lá dentro. Ah, e quando fica menstruada, ele coleta a menstruação. Isso. Porque aí melhora até no fluxo. Nossa. Enfim. E por sinal, muitas mulheres... Por exemplo, a minha filha, ela tem uma menstruação, ela fica muito mal. Muito mal. E aí ela deu pra ele e ele cheirou, foi isso? É, não. Esse negócio, então. Acho que em algum momento ela tirou, ela perguntou pro pai o que que era esse. É o Maurício Matar. Não sabia como eu também... Eu também não sabia. É, eu sei porque outro dia eu tava tomando banho, eu vi um negócio lá, eu falei, o que que é esse negócio aqui? Ah, tá. Aí eu descobri. Eu nem sabia que tinha, mas na verdade eu sei do deal, do... Nossa, as coisas todas. Mas coletor menstrual, eu nunca soube. E se a gente tá falando, quem sabe as pessoas possam... Só de não ter cólica, meu irmão, acho que pras mulheres é um grande avanço. É, vivendo e aprendendo, né? É, esse cheiro é bom. Vamos lá. O garoto de 10 anos desaparecido por 11 horas é encontrado dentro... Sofá-cama. Da casa dele. Da casa dele. Ninguém achava. Agora, eu não sei se ele se escondeu. Ele tenta... Acho que ele dormiu e ninguém ia achar, tá todo mundo desesperado. Imagina o Júlio aqui, seu sofá. O Júlio cabe aqui dentro tranquilo. Pois é, aqui não é sofá-cama. É. Se ele ficou 11 horas é porque dormiu. Dormiu. E a primeira ideia é que fugiu dos pais. Você fica preocupado, né? Você fica preocupado. Mas o mais legal é que encontrou o moleque dentro de casa, p***. É, agora é porque não tem mais um sofá-cama, né? Porque você entra lá dentro, sei lá. Já era. Isso tudo indica que cada salsicha tira 36 minutos de expectativa de vida. Eu não só sei se você se preocupa com a salsicha, como você vendia hot dog quando era moleque. Eu amo salsicha, é verdade isso? Então quantos dias você perdeu na vida? Não, tira uma foto aí que você manda pra Sandra. Sandra dá salsicha pro Júlio, pras crianças. Isso tudo indica que cada salsicha tira... Pô, eu amo cachorro quente, cara. É, todo mundo gosta. Então quer dizer que eu já perdi uns 20 anos da minha vida. Tudo fácil, então, hein? Coisa ridícula, chata do c***. Eu estudo ridículo. Pô, os caras não tem o que fazer. Ah, vai cagar no meio do olho do mato, cara. Ah, dá licença. Uma salsicha tira 36 minutos. Então vamos lá, fazendo as contas. Se eu comer 10 salsichas... Não, o dogão às vezes você põe com duas. Já perdeu uma hora. É, perdeu uma hora de vida. Vai ser, vou continuar comendo cachorro quente. F*** isso, meu irmão. Globo.com. China transforma em lei e autorização para que casais tenham até três filhos. Você conhece a China? Não, eu já fui pra Seul, né? Coreia. Coreia, já fui pro Japão, pra China nunca. Mas eles, é uma... Eles tinham controle... De dois, né? Isso. De natalidade. E aí abriram pra três filhos, né? Uhum. Porque é muito grande lá, né, cara? Na verdade, eles tinham controlado. A notícia é o seguinte. Eles tinham controlado pra um filho. Não, não pode. E aí depois eles abriram pra três, só que a chinesada não fazia mais filho. Eu tenho quatro filhos, eu queria ter mais agora. Mas aí a mulher corta o coiso ou o homem que faz a... Não, aí é o controle. Aí pode ser das duas formas, pílula, o deal. Mas aí também tá errado, o governo tem que dar isso aí pra elas, né? Pois é. Aí o chinesado parou de... Não sei se por... Lá eles pararam, mas quando eles vêm aqui, eles vão pra zona pra caralho, né? É, eles lá. Tudo na zona tem um chinês. Porra, hum? Porque o que tem de chinês em zona... Nossa senhora. Coisa impressionante, não é possível. Ah, eu não sei, eu nunca fui, mas que tem, tem. Ah, cascau. Isso é mentira, isso. Isso é mulher faz funeral para marido. Mas descobre que ele já havia sido enterrado por outra viúva. Que isso é um problema de ter amante, né? A mulher dele faz um funeral. Quis fazer um funeral, só que ele já tinha sido enterrado pela amante. Ou, sei lá, ou ela era amante. Ah, mas não dá pra entender, porque quem faz o funeral da pessoa é a família. Pô, esse negão deve ter sido um monstro, né? Um monstro sagrado. Um monstro sagrado. Ele tem uns 18 filhos. Ah, parabéns pra ele, teve dois funerais. Pois é, dois funerais. Eu não quero ter só um, mas que demone bastante. Olha lá, eu não sei se você conhece Nirvana, a banda Nirvana. Que é o menino que se suicidou, né? Isso, Kurt Combe. Enfim, ele se suicidou na época e agora o bebezinho, que foi a capa do álbum de maior sucesso do Nirvana, tá processando os caras. O bebê. O bebê, é esse bebezinho aí, ó. Tá processando, dizendo que colocaram ele pelado, de coração sexual. Mas eles pegaram, quando ele colocou a foto, a foto foi autorizada pro álbum? Pois é, essa é a discussão, que os pais têm que... Se a foto não foi autorizada, ele tem o direito. É isso aí. Tá, só que por outro lado também, passou esse tempo todo, né? E quantos anos ele tá esse bebê agora aí? Trinta anos. O Spencer Elden. Não precisa... É um exagero. Processar, né, meu? Desculpa, né? Pô, isso é uma sacanagem agora. Aí é o lado jurídico, a gente não sabe, né, cara, o que vai acontecer. Verdade. Então, ó, continue se inscrevendo no canal do Crack Neto, youtube.com.br, Crack Neto 10, e semana que vem a gente volta. Beleza. Valeu. Pô, e ontem eu tomei a vacina. Pô, graças a Deus. Não, tomei ontem o corpo, mas graças a Deus, verdade. Mas a vacina é um vírus, né? Então as pessoas têm que entender isso. E que é importante todo mundo tomar a segunda dose, diga-se de passagem. Sabe quanto custa isso aqui, Gastão? Pô, imagino que tenha sido o Caimármico disso ali. É, Gastão, a Sandra acha que eu trabalho na Globo.